Música Ao raiar da juventude vi passar depressa os anos Na maré dos desenganos consegui sobreviver E venci nesta jornada furacões e tempestades De mentiras e verdades que na vida todos têm Mas perdi a grande luta para uma dor constante A saudade alucinante que eu sinto de alguém Música Guardião dos navegantes deste mar misterioso Que destino caprichoso lhe pergunto é o meu Se o passado está morto nos confins da mocidade Hoje eu vivo de saudade de um amor que já vou ter Olhe os tristes sonhadores que me olhavam com ternura Quando eu era a criatura mais feliz que pude haver Qual será o felizardo que agora lhe fascina Ó encanto de menina nunca pude te esquecer Quantas vezes eu comparo o passado e o presente Tu surgiste mansamente em ventando os dias meios Fui feliz mas venho tédio como sempre dominando Eu deixei te soluçando na esquina do adeus Me amaste na idade da paixão mais comovida Eu saí de vida sem notar o que deixei Já cansado à procura de ilusões e sonhos loucos Hoje estou morrendo aos poucos pelo amor que desprezei Música Música